Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo 3 Continuação das Cartas às Igrejas, Avaliação e Exortação Divinas Introdução Após as mensagens às sete igrejas na Ásia Menor nos capítulos anteriores, João continua sua jornada de revelação ao receber mais quatro cartas específicas para igrejas adicionais, cada uma contendo instruções, elogios, repreensões e advertências adaptadas à condição espiritual de cada congregação. 1. Sardes A Igreja Morta, Continuação Jesus continua sua mensagem para a Igreja de Sardes, reforçando a necessidade de vigilância e arrependimento diante da morte espiritual que ameaça a comunidade. Ele exorta-os a fortalecerem o que resta e a manterem as obras que são dignas de reconhecimento diante de Deus. 2. Filadélfia A Igreja da Fé Firme Continuação Jesus continua a elogiar a Igreja de Filadélfia, destacando sua fidelidade e sua resposta à sua palavra. Ele promete protegê-los da hora da tentação que virá sobre o mundo inteiro e confirma sua promessa de abrir portas que ninguém pode fechar. 3. Laodiceia A Igreja Morna, Continuação Jesus continua sua repreensão à Igreja de Laodiceia por sua mornidão espiritual, nem quente nem fria. Ele os adverte que, por causa de sua condição, ele os vomitará de sua boca, mas oferece uma oportunidade de arrependimento e restauração. 4. A Promessa para os Vencedores Após cada mensagem às igrejas, Jesus faz uma promessa aos vencedores, aqueles que superarem as provações e permanecerem fiéis. Essas promessas incluem compartilhar do maná escondido, receber uma pedra branca com um novo nome gravado, receber autoridade sobre as nações e se assentar com Jesus em seu trono. Conclusão As cartas às sete igrejas do Apocalipse 3 continuam a fornecer uma avaliação divina da condição espiritual das comunidades cristãs daquela época e contêm lições intemporais para a Igreja em todas as eras. Elas nos desafiam a avaliar nossa própria fé, a nos arrependermos dos nossos pecados e a perseverarmos na busca da fidelidade a Cristo, buscando as promessas reservadas para os vencedores.